O outro conto é Isaac Morre. Certo rabino era adorado por sua comunidade. Todos ficavam encantados com o que dizia, menos Isaac, que não perdia uma chance de contradizer as interpretações e apontar falhas. Os outros ficavam revoltados com Isaac, mas não podiam fazer nada. Um dia, Isaac morreu. Durante o enterro, a comunidade notou que o rabino estava triste. — Por que tanta tristeza? — comentou alguém. Isaac vivia colocando defeito em tudo que o senhor dizia. — Não lamento, meu amigo, que hoje está no céu — respondeu o rabino. Lamento a mim mesmo. Enquanto todos me reverenciavam, ele me desafiava e eu era obrigado a melhorar. Agora tenho medo de parar de crescer.